Oi pessoal, a nossa vídeo aula de hoje é um gorro tamanho adulto, é uma peça unissex, simples e rápida de fazer. Se você tiver um ponto muito folgado, aqueles pontos que ficam mais alongados também, pode ser que você precise de dois novelos do colorido, ok? Então, essa diferença vai ser mais de acordo com o seu ponto. Eu usei apenas um do roxo, entretanto, foi no limite. Pode ser que não seja suficiente pra você. Eu vou iniciar o nosso trabalho pela lã roxinha, tá? Se por acaso você quiser usar as mesmas cores que eu, essa aqui é a lã molê 409. Nós vamos iniciar o trabalho fazendo um cordãozinho com 10 correntes. 7, 8, 9, 10. 10 correntes. Vamos pular a primeira corrente mais próxima da ponta da agulha. E a partir da segunda corrente, você vai começar a fazer pontos baixos. É um ponto baixo pra cada corrente restante. Então, se você iniciou com 10 correntes e pulou um, você vai ter nove pontos baixos. Ok, pessoal? Vamos fazer isso até o fim dessa carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho. Pronto. Nove pontos baixos. Vamos agora fazer uma corrente pra subir. Vamos virar o trabalho e vamos fazer agora ponto baixo sobre ponto baixo. Entretanto, pegando apenas a alcinha de trás. Se você observar por cima, você vai ver que os pontos, eles acabam deixando na parte de cima uma espécie de trancinha. Cada trancinha aqui representa um ponto e elas são formadas por duas alcinhas. A da frente e a de trás. Nós vamos fazer os pontos baixos pegando apenas a alcinha de trás. Eu vou vir aqui pro primeiro ponto baixo, colocar a agulha no centro, pegar apenas a alcinha de trás e vou laçar o fio e fazer o ponto baixo. Vou pro próximo ponto e faço a mesma coisa. Olha só. Coloco a agulha no centro, passo pegando a alcinha de trás, laço o fio e venho fazendo o ponto baixo. Passo pro próximo ponto e faço a mesma coisa. Aqui nós temos outro pontinho e vamos assim. Agora, nós vamos pra terceira carreira e a partir de agora, todas as carreiras são iguais a essa segunda. Ou seja, vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho, vamos vir pro primeiro ponto baixo, colocar a agulha no centro, pegar apenas a alcinha de trás, laçar o fio, puxar e fazer o ponto baixo. Exatamente igual a segunda carreira. Nós vamos pra próxima carreira fazendo a mesma coisa e assim por diante, até a gente ter uma barra do tamanho que a gente precisa. Sempre trabalhando apenas a alcinha de trás. Pessoal, vão sempre contando quantos pontos vocês estão fazendo. Cheguei aqui no final, uma corrente, viro e repito a mesma coisa. Agulha no centro, pegando a alcinha de trás. Por quê? Porque se você pular algum ponto, a sua barra, ela vai afinar. Se você não der atenção, pular algum ponto ou colocar ponto junto, ou ela pode afinar, ou ela pode engrossar, dependendo do que você fez. E isso, você vai ver depois a diferença na sua barra, ok? Então, aqui você já pode observar uma espécie de relevo e é justamente isso que a gente tá fazendo. Nós estamos fazendo pontos altos em relevo. Vamos fazer uma barra, uma barra que vai ficar dessa forma. Olhem só, pessoal, como está o nosso trabalho. Essa aqui é a nossa barra, a barra da nossa peça, ok? Antes da gente dar continuidade, eu quero explicar algumas coisinhas pra você. Aqui nós temos umas partes do trabalho que são mais altas e outras mais baixas. Olhem só. Essa aqui mais baixa, essa aqui mais alta. Essa aqui mais alta, essa aqui mais baixa, essa aqui mais alta, essa aqui mais baixa, enfim. Cada parte dessa é uma carreira. Ou seja, nós temos uma carreira aqui, outra carreira de ponto baixo aqui. Outra carreira de ponto baixo aqui, outra carreira de ponto baixo aqui. Nós vamos contar cada carreira como ponto, ok? Porque nós vamos precisar saber disso pra gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Nós vamos contar cada carreira com um ponto. Os desenhos que nós vamos utilizar na nossa peça são feitas sobre pontos que sejam múltiplos de sete, ok? O que eu quero dizer? Quero dizer que a nossa barra precisa ter um total de carreiras, já que cada carreira representa um ponto. A nossa barra precisa ter um total de carreiras que sejam múltiplos de sete, ok? Mas que barra é essa? Essa barra é a barra que vai sustentar a peça na sua cabeça. Essa barra, ela precisa ter a circunferência da sua cabeça. Só que um detalhe, você vai fazer essa barra e vai medindo na sua cabeça até você ter o tamanho que você precisa. Entretanto, esse tamanho precisa ter um total de carreiras que sejam múltiplos de sete. Quando você for fazer essa barra, você vai medir na sua cabeça sempre esticando. O nosso ponto baixo em relevo, ele dá esse efeito sanfonado, o que nos possibilita o encaixe melhor, tá? Na nossa cabeça. Você vai fazer sempre esticando, tá? E medindo na sua cabeça, até que você tenha um tamanho que seja confortável pra você, tá? Porém, é necessário que esse tamanho seja um múltiplo de sete. Entretanto, mais um detalhe importante. Nós vamos unir essas duas pontas. Nós vamos costurar. Ele vai ficar de forma circular. No momento em que a gente une, surge aqui um novo ponto. Esse ponto de união, essa costura, nós também vamos utilizar como ponto. Então, o que quer dizer que a quantidade de carreiras que você vai fazer, precisa ser um múltiplo de sete menos um. Um exemplo que eu vou dar pra vocês. 21 é um múltiplo de sete. Se aqui tivesse 21 pontos e você fosse unir, na hora que você fosse fazer a costura, você iria ter 22 pontos. O que já não daria mais certo. Então, precisa ser um múltiplo de sete menos um. Então, você vai fazer 20 carreiras e não 21. A vigésima primeira carreira seria no momento da união, que você fosse fazer a costura. Ok, pessoal? Estamos entendidos? Então, aqui eu vou fazer a peça pra um tamanho adulto. Em um tamanho adulto, eu achei mais apropriado fazer 63 pontos. 63 pontos, que é múltiplo de sete, ok? Só que, lógico, é necessário que você avalie se você achou confortável pra você ou não. Eu acho que pra um tamanho adulto é o convencional. Então, o que foi que eu fiz? Se eu preciso de 63 pontos, que é um múltiplo de sete, eu fiz aqui 62 carreiras. Nós temos aqui 62 carreiras. Então, agora, nós vamos unir as duas partes, pra que a gente possa ter um total de 63 pontos, que é o que a gente precisa, ok? Como nós vamos unir? Aqui eu tenho a alcinha de onde nós paramos a última carreira. Eu vou deixar essa alcinha pra trás. Vou colocar a ponta aqui pra frente. Essa carreira aqui é onde nós iniciamos o trabalho, olha só, nós iniciamos por essa carreira. E aqui, a última carreira. Eu vou vir aqui no primeiro cordãozinho. E vou puxar essa alcinha que eu deixei pra trás. Vou puxar por dentro dela. Vou dar uma apertadinha aqui, certo? Agora, eu vou passar com a agulha pra próxima correntinha. Essas aqui são as correntes iniciais, que eu dei início ao trabalho. E vou agora, com a agulha, colocar ela pegando apenas a correntinha da frente do segundo ponto baixo da carreira de trás. Olha só. Vou laçar o fio, vou puxar, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer a mesma coisa. Vou pro próximo ponto, coloco a agulha, vou pra parte de trás, pego apenas a alcinha da frente. Observe que dessa vez, nós estamos trabalhando com a alcinha da frente. Laço o fio, puxo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer a mesma coisa. Laço o fio, puxo, fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso até o fim, tá? Fazendo ponto, atrás de ponto. Olhem só. Cheguei aqui no último. Certo. Vamos agora fazer o seguinte. Essa costura, a gente deixa pra parte de dentro, tá? Pro avesso da peça. E vamos trabalhar... Dessa forma. Vamos fazer aqui, três correntes, que equivalem a um ponto alto. Um, duas, três. E mais três correntes, que são correntes de separação. Ou seja, nós vamos iniciar com seis correntes no total. Vamos pular o primeiro ponto, como eu disse. Aqui, nós vamos contar como ponto. A parte baixa e a parte alta. Bem aqui, nós temos uma parte alta. Ela vai ser o primeiro ponto, já que na parte baixa aqui, nós temos o ponto que nós estamos trabalhando. Essa parte baixa aqui, é justamente a costura, onde nós estamos trabalhando o primeiro ponto. Então, o próximo ponto é a parte alta. Nós vamos pular. E vamos pra próxima parte baixa. Nessa parte baixa, nós vamos fazer um ponto baixo. Pessoal, nós pulamos apenas um ponto, ok? Vamos fazer aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E vamos pular dois pontos. Ou seja, nós prendemos aqui na parte baixa, nós vamos pular uma parte alta e uma parte baixa. E vamos pra parte alta fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui três correntes. Uma, duas, três. Vamos pular um ponto, a parte baixa. E na parte alta, que é o segundo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Vamos pular um ponto. E na parte alta, que é o segundo ponto, a gente faz um ponto baixo. Olhem só como tá ficando o nosso trabalho. Vamos novamente fazer quatro correntes. E vamos pular dois pontos. Um, dois. No terceiro, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer três correntes. Vamos pular apenas um ponto. E no segundo, a gente faz um ponto alto. Vamos fazer três correntes. Vamos pular um ponto. E no segundo, um ponto baixo. Vamos fazer quatro correntes. Vamos pular, dessa vez, dois pontos. E no terceiro, um ponto baixo. Olhem só. Observe que nós estamos repetindo. Nós estamos fazendo aqui três correntes. Um ponto alto, três correntes, um ponto baixo. Esse ponto alto aqui, ele representa o início do trabalho. Você deve lembrar que eu falei. Vamos fazer três correntes que representam um ponto alto. É exatamente esse ponto aqui. Ok? Ou seja, nós estamos repetindo a partir daqui, a partir desse ponto alto. Nós estamos repetindo o que a gente fez aqui. E vocês vão repetir isso aqui por todo o trabalho. Fiz aqui as quatro correntes, um ponto baixo. Vou fazer três correntes. Vou pular apenas um ponto. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou repetir três correntes. Vou pular apenas um ponto. No segundo, um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntes. E quando eu faço quatro correntes, eu pulo dois pontos. Um, dois. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Inicio tudo de novo. Vamos fazer isso por toda a volta? Vamos lá. Pronto, pessoal. Já tô chegando aqui no finzinho. Aqui, eu tô fazendo quatro correntes. Vou pular dois pontos. E no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntes. E aqui, eu cheguei bem no finalzinho. Vou contar três correntes de baixo pra cima. E vou fazer um ponto baixo no terceiro, na terceira corrente. Olhem só. É essa necessidade de que o total de pontos seja múltiplo de sete, ok? Pra que fique certinho. Agora, nós vamos pra próxima carreira da seguinte forma. Vou vir aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Vou vir aqui na primeira alcinha de quatro correntes. E vou fazer dentro dela um leque com seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Novamente, eu vou vir aqui sobre o ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Passo de novo aqui pras quatro correntes e faço outro leque. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Novamente, eu vou fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. E eu vou fazer isso por toda a volta, pessoal. Apenas isso, essa carreira. Vou aqui pro cordãozinho de quatro correntes e vou fazer um leque. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Passo um ponto baixo e repito tudo de novo até o fim da carreira. Pronto. Estamos chegando aqui no finalzinho. Fiz aqui mais um leque. Vou vir aqui no mesmo ponto baixo onde eu iniciei essa carreira e vou fazer um ponto baixíssimo encerrando ela. Agora, pessoal, eu vou arrematar essa cor porque eu vou voltar com o branco, ok? Pronto, pessoal. Aqui a gente já arrematou a nossa lã roxa e agora nós vamos entrar com o branco. Onde nós vamos começar com o branco? Nós vamos começar sobre esses leques de seis pontos altos. Eu quero que vocês contem três pontos altos desses leques. Um. Dois. Três. Nesse espaço entre o terceiro ponto alto e o quarto, pessoal, eu estou falando o espaço entre um ponto e outro. Nele você vai prender o fio, ok? Nós vamos fazer aqui um nozinho aqui pra prender o fio e vamos fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto. Pronto. Vamos fazer aqui duas correntes de separação. Olha só. Vamos vir pro próximo espaço? Pro próximo espaço. Nós vamos pular o primeiro ponto alto e nesse espaço entre um ponto e outro, a gente vai colocar a agulha e fazer um ponto alto. Lembrando um detalhe, isso aqui, pessoal, não é um ponto alto, tá? Eu fiz aqui um ponto baixo e duas correntes, mas não representa um ponto alto nesse caso. Vamos pro próximo espaço e vamos fazer outro ponto alto. Aqui nós temos o último ponto alto desse leque. Nós vamos fazer um ponto alto logo depois dele, no espaço. Vamos pro primeiro ponto alto do leque seguinte e colocar a agulha antes dele. Colocar a agulha no espaço antes do primeiro ponto alto e fazer outro ponto alto. Aí, a gente vem pro espaço depois dele, entre um ponto alto e outro, que faz outro ponto alto. Eu quero um total de seis pontos altos. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais um. Venho pro próximo espaço, seis. Vou fazer duas correntes. Uma, duas. Vou vir pro próximo espaço e nele eu vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo é o mesmo ponto baixo que eu iniciei aqui. Ou seja, o que eu vou fazer agora é repetir. Vou fazer duas correntes e vou fazer seis pontos altos em cada espaço. Olhem só. Um. Venho pro próximo espaço. Dois. Dois. Venho pro próximo espaço. Três. Vou pro espaço antes do primeiro ponto alto. Quatro. Venho pro próximo espaço. Cinco. Mais um espaço aqui. Seis. Agora, eu faço duas correntes. Venho pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Olhem só como tá ficando. Vou repetir isso até o final. Duas correntes. Venho pro próximo espaço e faço um ponto alto. Venho no próximo espaço, outro ponto alto. Mais um espaço, outro ponto alto. Observe que fica três pontos altos no leque onde você fez o ponto baixo. E mais três pontos altos no leque seguinte. Sendo que o primeiro ponto alto fica antes do primeiro ponto. Um. Dois. Três. Totalizando agora seis pontos altos. A gente faz duas correntes. Vem pro próximo espaço e faz um ponto baixo. Vamos fazer isso aqui até o fim dessa carreira? Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só como tá ficando. Tô chegando aqui no finalzinho. Já fiz aqui um grupo de seis pontos altos. Vou fazer duas correntes. E vou fazer um ponto baixíssimo no ponto baixo que eu iniciei essa carreira com branco. Eu ainda vou continuar trabalhando com branco. Agora, o que eu vou fazer aqui é repetir a primeira carreira que a gente fez sobre a barra. Ok? Vou mostrar pra vocês como vocês vão distribuir esses pontos aqui em cima. Vou fazer três correntes que equivalem a um ponto alto e mais três correntes de separação. Totalizando seis. Da mesma maneira que nós iniciamos. Vou vir aqui sobre o primeiro ponto alto do grupo de seis e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E vou direto pro último ponto alto desse mesmo grupo. Vou repetir três correntes. Uma, duas, três. E sobre este ponto baixo que separa um grupo do outro, eu vou fazer um ponto alto. Vou repetir três correntes. E vou começar a fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Venho pro primeiro ponto alto deste grupo de seis e faço um ponto baixo. Faço quatro correntes. E vou direto pro último ponto alto desse mesmo grupo. Fazendo outro ponto baixo. Repito três correntes. Faço o ponto alto sobre o ponto baixo, que separa os dois grupos. Repito três correntes. E recomeço. Faço um ponto baixo no primeiro ponto. Quatro correntes. Um ponto baixo no segundo ponto. Ok? Vamos fazer isso até o final? Vamos lá. Tô encerrando aqui, olha só, chegando no finalzinho da carreira. E eu encerro esta carreira da mesma maneira que eu encerrei a primeira. Contando três correntes de baixo pra cima. Uma, duas, três. E fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir essa primeira carreira de leque aqui. Da mesma forma, o que a gente vai fazer agora é repetir o que a gente já fez. Vou fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto. Vou passar pra dentro desse cordãozinho, dessa alça de quatro correntes e fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, a gente já fez. Não vou me esticar muito de explicação. Tenho aqui o ponto alto, sobre esse ponto alto eu vou fazer o ponto baixo e já vou direto pra próxima alça de quatro correntes fazer mais um grupo de seis. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer isso aqui até o fim dessa carreira. Pronto, pessoal. Olhem só como está o nosso trabalho. Olhem só o efeito do nosso ponto, do ponto que a gente tá usando. Olhem só. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar pro roxinho, tá? E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o branco, quando nós usamos ele sobre o roxo. Vocês lembram? Vou relembrar aqui pra vocês. Você vai vir no qualquer um dos leques, contar três pontos. Um, dois, três. E nesse espaço entre o terceiro e o quarto ponto, você vai colocar o seu fio. Vou fazer nele um ponto baixo e duas correntes pra subir. Neste caso, no caso deste trabalho, este ponto baixo somado a essas duas correntes não querem dizer um ponto alto, ok? Nós não vamos contar este ponto aqui como ponto alto. É assim, um ponto baixo e duas correntes de separação. Vamos vir pro próximo espaço, olhem só. Como eu já disse anteriormente e vou repetir, eu não estou colocando ponto sobre o ponto. E sim, entre um ponto e outro. E vou fazer o primeiro ponto alto de seis que eu preciso. Vou pro próximo ponto e vou fazer novamente. No espaço seguinte. Aqui eu tenho o último ponto alto desses seis. E vou vir aqui logo depois desse último ponto alto e vou fazer outro ponto alto. Vou passar diretamente pro próximo leque. Antes do primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, eu faço mais um ponto alto. Entre o segundo e o terceiro, eu faço mais um ponto alto. E entre o terceiro e o quarto, eu vou repetir isso aqui. Vou fazer duas correntes e vou fazer um ponto baixo. Olhem só. E aí, a gente repete. Duas correntes. Aí, vamos fazer seis pontos altos entre os espaços de pontos altos. Ok, pessoal? Então, nós já fizemos isso aqui. Vamos fazer isso aqui por toda a volta. E nós vamos repetir com o roxo a mesma coisa que a gente fez com o branco, tá? Esse círculo aqui de pontos altos que a gente fez com o branco. Eu vou mostrar aqui pra vocês o trabalho já mais adiantado, ok? Olhem só. Pronto. Olhem só como tá o nosso trabalho já mais adiantado. Aqui, o que foi que eu fiz? Vou relembrar desde o começo. Eu fiz a nossa faixa, a nossa barra com pontos baixos em relevos. Fiz aqui a primeira carreira. Essa primeira carreira foi a metade de um círculo. O círculo completo, ele é feito pela parte de baixo e pela parte de cima. Aqui foi a metade do círculo roxo. Depois, a gente fez a carreira com o círculo completo usando o branco. Depois, nós repetimos a carreira com o círculo completo usando novamente o roxo. E mais uma vez, a gente usou o branco pra fazer o círculo completo. Agora, nós vamos começar a fechar o nosso gorrinho, tá? Eu vou voltar aqui com o nosso roxo. Vou vir aqui, novamente, em qualquer um dos leques. Só que, dessa vez, eu vou pular apenas um ponto alto. Olhem só, o primeiro ponto alto. Vou vir nesse espaço entre o primeiro ponto alto e o segundo de um leque. E vou prender o nosso fio. Vou fazer aqui três correntes que equivalem a um ponto alto, tá? Dessa vez, é um ponto alto. E vou fazer pontos altos em cada um dos espaços dentro deste leque. Olhem só. Eu vou ter um total de cinco pontos altos. Dois, três, quatro. O quinto ponto alto fica entre o quinto ponto alto da base e o sexto. Cinco. Agora, o que eu faço? Eu já vou direto pro outro leque fazer a mesma coisa. Vou pular o primeiro ponto alto e entre o primeiro e o segundo, eu faço um ponto alto. Entre o segundo e o terceiro, eu faço um ponto alto. Entre o terceiro e o quarto, um ponto alto. Entre o quarto e o quinto, um ponto alto. Entre o quinto e o sexto, um ponto alto. E agora, que a gente já tem cinco pontos altos, a gente passa pro próximo grupo e repete a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, vamos fazer isso até o fim dessa carreira? A partir de agora, eu vou seguir o trabalho apenas com roxo, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, tô fazendo aqui o quinto ponto alto sobre o último leque. Agora, eu tô aqui bem próximo das três correntes que equivalem ao ponto alto que a gente fez nessa carreira. Vou vir na terceira corrente, contando de baixo pra cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Vamos agora pra segunda carreira e eu vou explicar agora o que você vai fazer na segunda carreira. Observe que nós tínhamos um leque aqui com fio branco com seis pontos altos e nós fizemos um ponto alto entre eles. Entre cada ponto alto da base. O que nos deu cinco pontos altos. Nós vamos fazer a mesma coisa agora. E olha só o que vai acontecer. Então, eu vou passar pra dentro do espaço, porque nós trabalhamos entre um ponto e outro. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo e três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. Vou pro próximo espaço, vou fazer outro ponto alto. Pro próximo espaço, vou fazer outro ponto alto. Pro próximo espaço, vou fazer outro ponto alto. Aqui, já encerrou o grupo de cinco. Olha só, isso aqui é o último grupo de cinco da base. E o que que a gente tem aqui? A gente tem quatro pontos altos. Novamente, diminuiu um ponto, porque nós estamos usando apenas os espaços entre um ponto e outro. O que nós vamos fazer? Nós vamos direto pro próximo grupo. Esse aqui não conta, tá? Esse espaço aqui, deixa eu botar a mão aqui. Esse espaço aqui não conta. Nós vamos direto pro próximo grupo, trabalhar entre um ponto e outro. Nós vamos aqui, entre o primeiro ponto e o segundo, e vamos fazer um ponto alto. Entre o segundo e o terceiro, um ponto alto. Entre o terceiro e o quarto, um ponto alto. Entre o quarto e o quinto, um ponto alto. Olhem só. E nós vamos seguir o trabalho, pessoal, dessa forma. À medida que a gente vai fazendo mais carreiras, seguindo esse raciocínio, esse círculo que a gente tem no topo, ele vai se fechando. Por que se fechando? Porque como nós estamos trabalhando apenas entre os espaços, então, a cada carreira terá menos pontos altos a ser trabalhado sobre o leque. Aqui, ok? Nós começamos com seis pontos altos. Depois, cinco. Agora, nós temos quatro. Na próxima, três, dois e um. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer dessa forma, tá? Você vai fazer isso aqui por toda a volta. Quando chegar aqui, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E vai passar pro espaço entre o primeiro ponto e o outro da base. Vai fazer tudo de novo. Na nossa próxima carreira, nós vamos ter apenas três pontos altos sobre ele. Vamos fazer isso até a gente terminar a carreira com dois pontos altos, ok? Vamos fazer essa, vamos fazer a próxima e vamos fazer a outra também. Vamos dar aqui uma avançada. Aí, a gente volta pro encerramento, ok? Sigam esse mesmo raciocínio, vamos lá. Pronto, a gente chegou aqui na carreira onde a gente trabalha com dois pontos altos sobre os leques, olhem só. Não sei se dá pra vocês perceberam a torrezinha que se formou. Seis pontos altos, aqui cinco, aqui quatro, aqui três e aqui dois. Eu vou fechar. Essa próxima carreira é com um único ponto alto. Só que nós vamos trabalhar ela um pouquinho diferente. Nós vamos fazer os pontos altos pela metade pra fechar tudo junto. Da seguinte forma, vou vir aqui pra dentro do espaço que tá entre o primeiro e o segundo ponto. E fazer aqui duas correntes pra subir. Por que duas correntes? Porque, como eu disse, eu vou trabalhar os pontos altos pela metade. Um ponto alto completo seriam três correntes. Então, eu vou fazer apenas duas, já que eu quero ela pela metade. Vou pro próximo espaço, lembrando que esse aqui não conta, isso aqui é a passagem de um grupo pro outro, tá? Prestem bem atenção pra você não usar isso aqui, pode dar errado o seu trabalho. E nesse próximo espaço, olhem só. Bem aqui, eu vou fazer aqui um ponto alto que eu vou deixar pela metade. Olhem só o que eu vou fazer. Vou parar por aqui. Vou pro próximo espaço. Pulo esse aqui, que ele é a passagem de um grupo pro outro. E vou aqui ficar entre o primeiro ponto alto e o segundo. E vou fazer mais um ponto alto pela metade. Eu vou fazer isso em todos os espaços que tem entre o primeiro e o segundo ponto alto de cada grupo, tá, pessoal? Olhem só, já tô aqui no último, no último espaço. Tá ruim de pegar, mas com jeitinho dá pra gente fazer. Olhem só. Pronto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais uma laçada e vou passar por dentro de todos os pontos. Ok? Agora, é só cortar o fio. E aqui, eu vou fechar a parte de cima do nosso trabalho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui nos primeiros pontos. Olhem só o fio aqui. A gente vai voltar aqui nos primeiros pontos e vamos puxar esse cordãozinho nos primeiros pontos dessa carreira, tá? E a gente vai puxar o cordãozinho. Olhem só como já fechou. E aqui, a gente vai dar o nosso jeitinho de arrematar, tá? Depois que você fizer isso... Enfim, agora a gente arremata e vamos ver como ficou a nossa... Pronto, meninas. Olhem só como ficou o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final do nosso trabalho de hoje. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.